fala galera bem vindo a mais um vídeo aqui do canal se você está aqui por primeira vez eu sou ele é o carlos e eu vou pedir que já que você vai explicando o dedo no like se inscrever no canal ativando o sininho para você receber é vídeo novo para você ser notificado né toda vez que lançado de novo hoje eu estou aqui numa fazenda aí você vai falar está fazendo o que na fazenda passeando bem que eu gostaria de estar passeando aqui na fazenda em plena terça feira mas não estou não eu vim aqui colocar um piso na academia e eu vou mostrar daqui a pouco pra você academia mas eu estou aqui na fazenda linda fazendo da hora aqui ó show de bola fazendo vou fazer um tempo de um trampo rápido na verdade e eu vou mostrar pra você eu vou fazer beleza ó tem um um bode aqui o cabrito sei lá aqui ó pode dizer que tá comendo aqui é uma cabrita ó bicha tá a caceta cheia ó ó acho que ela tá com medo de mim mesmo já conhece o cabritinha e ali tem um o bicho bem errando lá no que que é um cavalo ali ó o show de bola bora lá para academia eu mostro para vocês tô aqui ó na fazenda enorme bem grande aqui ó ó e aonde eu tô aqui na fazenda Eu tô aqui na Academia da Fazenda, ó, da Fazenda, tá vendo? Aí tem essas máquinas aqui, ó. Aí você pergunta, o que você vai fazer aí? Obviamente você deve estar imaginando que eu vou colocar piso vinílico aqui, mas não é piso vinílico. O que eu vou colocar aqui na Academia é esse piso aqui, ó. Tá na moda agora, né? O pessoal tá usando muito esse piso aqui, ó. Esse piso emborrachado aqui, que é um piso pra Academia que tá na moda agora, o pessoal tá usando muito, né? Ó, e eu vou instalar esse piso aqui, tá? E vou mostrar pra você parte da instalação, né? Como é que vai ser feito isso aqui. Aí eu vou começar aqui, nessa parte aqui, vou vir pra cá. Aí quando eu chegar aqui, aí a gente vai jogar... Vou chamar o pessoal pra gente vir jogar todo esse maquinário pra cá, e aí eu vou continuar pra cá, colocando esse piso, beleza? Então é isso aí, ó. Então bora lá. Tchau. 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 a porta vai pegar eu marquei ela agora eu vou arrancar a porta para depois que o maceiro vir cortar ela senão o que vai pegar vou começar aqui aí eu vou ter que rebaixar a porta então eu marquei ali e vou arrancar essa porta fora agora Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal